É isso, pô! É isso! É isso! É isso, pô! Já dá pra lá, vai lá, vai lá, vai lá! Puxar como? Pra galera ficar como no pico! MC2 MCs vão cair pro bug bug É o que cês querem ver? Sangue! 2 MCs vão cair pro bug bug É o que vai te correr? Sangue! Oh! 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 Só pra quem tem novo! Get up! Get up! Get up em 3, 2, 1 Vou tentar mandar o meu hip-hop, mas como respeita alguém que tem o vulgo de toque? Tu é MC? Toque, toque, tem alguém aí? Não fode, na moral meu mano, esse é o hip-hop, como eu disse, vai tomar um sacode, sou muito bom de rima, tenho síndrome de toque. Foda-se eu não te perguntei, sabe que dá derrota agora cê vai dar replay? Por isso que minha rima não compara, eu não bato na porta, eu chego é, com os dois pés na sua cara. Cê vê como é que eu faço a rima e é sem corte, hoje não vai ter corte para o seu tiktok. Cê vê como é que é que você leva um pau até o Orochi, entendeu que gastação não ganha nacional. Esse pique geral gritou, mas é mentira que ele ganhou em 2015. Valeu papai, não é corte o tiktok, tu é ruim, é corte pro kawaii. É corte pro kawaii, então não se esqueça, hoje o corte é diferente, arranco sua cabeça. Cê vê como é que eu faço ritmo e poesia, e realmente ele ganhou, só que foi gastar... Travou, não tem sagacidade, não adianta arrancar minha cabeça, tu não tem minha mentalidade. A moral, é ter repente, tipo Capitão América, congelado, 40 anos à frente. Só que eu sou soldado invernal improvisado, eu não quero sua mente, tá estragada com o prensado. Então, sabe que eu mando agora, eu vou avante, chulei rimando, é só uma maconha ambulante. Eu sou sempre doidão, esse é meu critério, mas eu vim pro forte fazer rime, não exame psicodélico. Aí ó, tô sempre alcoolizado, mas não sou vacilão, vou te entrevistar, Diogo Defante, reporta doidão. Mas agora eu vou te embater, sabe que agora você vai morrer. Eu sou doidão, meu mano, no RAP, geral consegue ver, você não precisa dizer. Oi, 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 oi. Eu vou no jurado, então depois eu voto. Meus jurados em 3, 2, 1, Schuller, 1 a 0, certo? Mas tudo que vai... Volta! Ô, 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 ô. Minha detenção, tem preto, tem sué, o que? Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap. E vêm no onro, ô, 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 ô. Ô, 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 ô. 3, 2, 1 Nem sabia que eu começava Mas agora eu começo e bato na sua cara Você falou de psicodélico Mas você fica preso lá no psiquiatra Como que é? Por isso que agora, mano, aqui você vai ter que tirar uma foto O beat tá atrapalhando Mas eu sei que você vai ficar preso num psicólogo Eu sei que tem voz na sua mente Como tem na minha também Por isso que agora eu vou bater É o ritmo de campos, aplica e mantém Você sabe que na sua frente agora, meu parceiro Sabe que agora eu não tô em cima do muro Legal que você tá com cordão de búzio Só que eu vou te bater e você nem vai conseguir prever o futuro Mesmo assim, esse que é o improvisado Você também não sabe qual é o meu futuro No máximo atacou o meu passado E eu vou te explicando o porquê Caralho, que merda Eu tava com a resposta muito boa Mas é que agora eu vou falando, meu mano, tu não ferra Esqueci, então não tem problema Até porque, meu mano, essa aqui é a verdade Diferente de você que não sabia começar Eu posso fazer um bom ataque Até porque eu vou te ir explicando Até porque, desculpa, senhores Você não sabia que ia começar Só que o produto não alterna os fatores Foda-se, essa já é antiga Sabe, meu parceiro na frente de você agora é treme as pernas Legal que você falou do passado arrombado É assim, o passado te condena Por isso que agora eu mato, isso é um fato Você falou do passado Realmente eu sou perseguido por fantasmas do passado Repetiu a mesma rima, passado do passado Você não é bom no improvisado Meu passado não me condena Exatamente por isso, hoje eu tô rimando igual um condenado Não tem problema, mano, que a rima não é feia Engraçado, eu rimo igual um condenado E a tua estatuagem é tudo de cadeia Pode ser até de cadeia Você lembra do passado Mas eu não vivo só no escuro Legal, repete o passado Quem lembra do passado Na frente nunca vai ter um futuro E eu sempre sigo no meu improviso Por isso que no freestyle eu componho Você pode fazer a gracinha que você quiser Foda-se, eu realizei Porque agora eu correndo atrás do sonho Tá correndo atrás do sonho, meu mano Tu tem certeza? Eu nem fiz gracinha Hoje eu tô rimando sério Eu falei de cadeia E a tua mente tá presa Vou te explicando, né mano Por favor, aceite café com leite Eu também já fiquei preso na cadeia Só que eu fiz igualzinho o prison break Igualzinho o prison break Sabe, meu parceiro na frente Você é um demente Igualzinho o racionagem O sistema prende o meu corpo Mas eles nunca vão prender minha mente O racionagem falou que não vai prender a tua mente Mas esse que é o problema Não esquece que ele também avisou outro bagulho Vermes e leões no mesmo ecossistema E tu vai entendendo, né mano É que tem construção E eu vou te explicar Falei de ecossistema Que a tua mente tá na cadeia E eu tô na cadeia alimentar Terceiro 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 Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vermes e leões no mesmo ecossistema Agora eu vou explicar Porque na sua frente meu parceiro eu vou disparar Nunca que o toque vai travar E mano na sua frente, agora é dois versos Meu mano, agora eu vou te matar Vermes e leões no mesmo ecossistema Mas verme de baixo do pé, lá que tem que tá Só que o vermes na minha referência Eu acho que tu não entendeu A minha referência era pra ser maior Tem que ser o leão, esqueceu que eu sou do coliseu Entendeu meu mano, tu leva de lona Até porque é a diferença Do Olímpico de Rima pro Olímpico de Roma Então volta pra Roma Com o olhinho, pra agora mano, porque cê não segue avante Eu que sou o leão na sua frente Já acho que o todo é caca e amarra leão com barbante Você quer trocar banche lá e me volta pra gastação Sem isso você não é nada Ele mandou essa referência, mas não me atingiu Para de hipocrisia Até porque favelado de verdade tem que acostumar A matar um leão por dia E eu vou te falando né mano Eu vou te explicar Sem tentar uma semana de folga, adivinha Tinha oito leão pra matar Oito leão pra matar Que se foda agora você é vagabundo Foda-se todos os leão Porque eu mato é Cérperos pro segundo Cê não entra na mente Mas agora você se fodeu Que se foda você e seu hype Semana que vem eu broto de banco no coliseu Falar é fácil Eu quero ver, tô além do teu ibope Porque toda hora tu fala que tu é referência de todo mundo Menos do toque Eu falo toque, toque, toque Só que eu sou inteligente É que eu sou tipo, eu sou grute Falo a mesma coisa, sentido diferente Só que essa rir Eu não deixo a esmo Legal, eu sinto várias referências Você falou até que eu não sinto si mesmo Mas nesse verso agora eu vou te explicar Porque olhando mano só falta a essência É assim, você cita, você fala E um dia se se torna referência Na verdade né meu mano agora eu vou te explicar Nem necessariamente eu preciso ser uma referência Só os menores se inspirar Até porque eu vou te falando Agora tu deu papo de cabaço Não quero ser referência Só faça o que eu digo Não faça o que eu faço Caralho! Muito barulho pra se perder o alto E batalhão da porra familiar Mas olha aí Vamos pra votação, certo? Só que espartano Aí Só quem gostou da rima e desempenho do meu mano toque Faz barulho! Diferentemente só quem curtiu a rima e desempenho do meu mano chul Faz barulho! Três, dois, um Chulê Próxima fase, certo? Boa salva de palma